Aqui é Cláudio Bandeira, nós estamos aqui na rodoviária do Plano Pinoto, vocês podem ver que as escadas estão todas paralisadas, todas paralisadas as escadas e as pessoas tem que subir, idosos, todo mundo sofrendo aqui, não é resolvido nada essa situação que vem se arrastando há muitos anos, desde o 99. Obrigado.